Fala gente boa! Beleza? Meu nome é Thaisa Cabonaz e vocês estão no canal de cotas da TAP. Bom, hoje nós vamos gravar um vídeo diferente aqui para o canal e agora nós estamos introduzindo os lanches e pizzas e comidas para o canal. Nessa quarentena, nada melhor do que assistir uns vídeos falando sobre sanduíches e aonde é o melhor lugar para se pedir. Então hoje nós fizemos um vídeo para avaliação da Kit Varginha, do melhor lanche segundo o Google. Então nós vamos provar hoje o lanche do El Brazo Burger. E se você gostar, já clica no gostei aí para mim, ativa as notificações para não perder nada, se inscreve aqui no canal e já vai lá no meu Instagram que lá eu dou várias dicas de maquiagem, de receitas e é isso. Vambora! Bom, segundo o Google é o El Brazo, que é o melhor hamburgueria e eu assim já comi lá, é maravilhoso, mas esses aqui eu ainda não experimentei e não sei se já caiu a qualidade, porque normalmente aqui o povo tem uma mania grande de cair a qualidade, espero que não, porque eu já estou aguardando. Estarda e ketchup da Rens. Aqui, esse é o seu, né, cheese, bacon, qualquer, é, né, e o meu é o delicioso. Bom, vamos lá, eu vou deixar na descrição o que que vem, porque eu não lembro, eu não preciso comer, não há água aí não. Ele vem couve. Ele é bem gostoso. Assim, eu gosto daqueles lanches que tem um pouquinho de agridoce, tipo uma cebola caramelizada, esse não vem não, mas eu gostei. E o ponto da carne, você pediu ponto? Você pediu ao ponto? Ah, ele pediu ao ponto e ela veio ao ponto, veio certinho, tá bem vermelhinha. O Flávio vai dar as considerações dele atrás da câmera. Gostou? Faltou alguma coisa? Muito bom. Eu gosto da cebola caramelizada, por isso não foi o meu preferido. Eu já comi lá, eu gostei mais do que eu comi, eu não lembro qual eu comi, você lembra de qual eu comi? Mas esse não é ruim não, é porque é o gosto particular meu mesmo. O seu parece que está melhor. Agora vamos para o cheese bacon. Vamos lá. Olha, eu gostei. Eu acho meio seco. Ainda mais em colocar mostarda e ketchup, maionese, eu achei bem seco. O que você acha? Eu gostei, não é ruim, tá? Lembrando que não é ruim, é muito gostoso. Mas faltou um pouquinho mais, eu acho. Você gostou? O que você acha? Você gostou mais de qual? Eu gostei mais desse também. Mas eu achei que os dois faltou alguma coisa assim, algum docinho, né? Tipo uma cebola caramelizada ou um pouco mais de maionese. Mas assim, eu gostei dos dois. Mas esse aqui ainda é o meu preferido. Esse é o El Delicioso. E é bem saboroso, sim. Mas, né? É o que temos para hoje. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a nossa resenha. É o que a gente achou. A nossa opinião própria. Então, assim, prova. E vê se você gostou também. E se você é aqui de Varginha, já aproveita e corre lá. Porque, ó, é show. E lá tem várias opções do cardápio deles. Não são só duas ou três. São várias. Então, assim, você pode se deliciar com os lanchos de lá. Então, é isso. Eu fico por aqui. Um beijo para vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.